Parou! Você é mais álbum! Não vamos quebrar tudo, não? Viver, vai sair! Viver, vai sair! Viver, vai sair! Pega, pega, pega! Pega, pega, pega! Pega, pega! Sai, 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 sai! Sai, sai! Sai, sai, sai! E agora, viado? E agora, viado? Pega o nosso cabelo. Viado, que é isso? Vem não, vem não! Vem não! Senta ali, p****! Vem não! Vem, cara! Vem, cara! Péssimo! E agora, mano? Viado, eu falei pra esse cara vazar já, mano. Ai, viado, que p**** é isso, viado? Sai fora! P****! Sai, sai, sai! Mano, é isso. O cara tá solto, saiu do quarto, não tá mais preso e ele tá em algum lugar dessa casa, mano. Hoje, rapaziada, depois de uma semana, mais ou menos, eu recebi esse bilhete aqui no meu quarto, velho. Seguinte, ele tá falando eu vou te pegar. Mano, é do morador misterioso, rapaziada. Ele tá de volta, mano. Ele tinha sumido e agora ele tá de volta. Rapaziada, ferrou, mano. Juro. Porque eu pensei que ele já tinha ido embora, mano. Depois que ele saiu do quarto, eu nunca mais vi ele. Ele desapareceu daqui de casa e, mano, agora a situação tá preocupante, tá ligado? Porque ele entrou no meu quarto sem eu ver. Eu nunca mais vi esse cara na vida e, mano, hoje a gente vai achar esse cara. É... Mano, eu não tô gostando desse tipo de brincadeira mais já, tá ligado? Eu já falei pro Renato tirar esse cara daqui de casa. Mano, isso aqui não é brincadeira que se faz, tá ligado? Ele entrou aqui no meu quarto. Ele pode ter pegado qualquer uma das minhas coisas que tava aqui. E, mano, depois que ele deixou esse bilhete no meu quarto, eu logo já liguei pro Elto separar as câmeras de segurança pra mim, tá ligado? Chamei o Coronado aqui também pra gente ver as câmeras de segurança, mano. Porque eu quero ver aonde esse cara tá e aonde ele tá aqui dentro de casa. Porque ele tá aqui dentro, tá ligado? Eu tô com medo dele tá no sapão, alguma coisa do tipo. Mas em algum lugar ele tá. Mano, eu vou ver essas imagens com você agora. O Elto já me mandou. Coronado, você vai comigo, mano? Marxa, bora. Juro. Vou pegar esse safado que tá fazendo isso. Mano, esse cara é um pilantra, mano. Juro. É um pilantra do caramba. Olha isso que ele deixou. Ele tá aqui, mano. Porque você vai ter que pôr uma tranca igual a do Gui na sua porta. Não, eu vou trancar. A minha, rapaziada, eu não tenho... Não tem nem chave na sua porta. Eu não tenho chave, mano. A minha chave no meu quarto, ela veio sem tranca, tá ligado? Mano, eu vou colocar uma tranca eletrônica aqui na minha porta. Porque, mano, isso aqui... Mano, não funciona, meu parceiro. Isso aqui não funciona. É um erro no seu guarda. Agora eu vou pegar as câmeras de segurança aqui da casa, vou olhar tudo com vocês e vou ver, mano, se a gente consegue achar esse morador misterioso pra acabar de uma vez por todas com esse mistério. Mano, eu lembro que ele se chama David, tá ligado? Só que eu não sei como que ele é. Mano, eu vou entrar aqui agora no computador. Ó, já tá aqui o vídeo. Ai, rapaziada, esse aqui foi o dia, a data e a hora. Foi dia 8 do 11 de 2023, às 2h02 da manhã. É isso, Corona? É isso. É isso, mano. Vamos assistir esse vídeo agora. E, velho, vamos ver pra onde que esse cara anda, tá ligado? Bora lá, rapaziada. Vamos assistir esse vídeo, Corona. Tô preparado, mano? Marcha, por favor. Foi. Vamos começar o vídeo aqui, então. Que safado. Não tinha ninguém na casa, por isso que ninguém viu. Mano, não tinha ninguém na casa. Tipo, ninguém, tá ligado? Que hora que foi? Ah, foi 2h02 da manhã. E foi ontem, rapaziada, ó. Dia 8. Hoje eu tô gravando esse vídeo, ó. Dia 9 aqui, ó. Esse vídeo, então, ele tá aí em casa desde ontem. Tá ligado? Olha que louco, mano. Foi loucão da perita. Eu não tô nada. Esse cara, ele tem problema psicológico. Olha lá, ó. Mudou a cena da câmera. Ele tem problema na cabeça, rapaziada. É sério, mano. Uma pessoa normal, ela não... Não ia fazer isso. Não ia fazer isso. Não sei se... Mano, o bom é que essa casa tem várias câmeras de segurança, tá ligado? Então, pegou ele... Mano, aonde que ele for, a gente conseguiu ver ele. Tá ligado? Meada, é sinistro, mano. Caramba. Olha, ele foi lá pra fora. Mano. Mano, ele roletou a casa inteira e não tinha ninguém mesmo. Todo mundo dormindo. Ninguém nem viu ele. 2 horas da manhã, eu acho que todo mundo tava dormindo já, velho. Só tá aí o seio... O seio Gui? É, então. Não sei se tá cotado. Mas como que ele entrou no meu quarto e eu não vi esse bilhete? Tá ligado? Onde que eu tava? Deve ter colocado você lá hoje. Caramba, mano. Ele foi nos carros. Ah, não. Eu não tava em casa, ó. Eu não tava em casa. Eu não tava em casa, ó. Meu carro não tá aqui. É, eu vou e eu não vou. Que susto. Eu também. O ruim é que essas câmeras não tem áudio, mano. Será que ele fala alguma coisa? Ah, acho que não. Ele tá sozinho. É, só se ele falou muito louco. Ele fala sozinho, tá ligado? Será que ele estragou o carro do Gui, mano? Ah, acho que ele não seria capaz, não. A Sky fica seguindo ele, cê viu? Que susto. Achei que era alguém. E aí, Sky. Caramba. Aí, ele foi pra trás da casa. Nossa, mano. Ele rolou tua casa inteira. Rolou tua casa inteira. Que isso? Que isso? Credo, essa merda com essa masca da... Ele saiu do nada. Rapaziada, a nossa casa inteira tem câmera de segurança, mano. Em todo lugar tem câmera de segurança. Em todo, mano. Tipo... Da onde ele tá indo, dá pra ver tudo que ele tava fazendo. Abre a geladeira. Vai pegar alguma coisa. Oxi! Não tem nada na geladeira. Tem uma armitinha. A nossa, eu adoro a armitinha. Aqui, ó. Mano, esse cara é loucão. Mano, isso... Era duas e nove já. Véi, eu não tô acreditando, mano. Será que o Gui tava aqui nesse dia? Ah, eu sempre dormo aqui. Todo dia. Eu tava caputando. Mano, sabe o que que... Tipo assim, ó. Imagina, o cara roletou duas horas da manhã a casa inteira. E não tinha ninguém pra ver, tá ligado? É. Por que você não contrata uma segurança? Verdade, né, mano? Essa mancada. Verdade, né? Não tinha ninguém aqui essa hora, ó. Não tinha ninguém, velho. Se eu fosse eu contratava uma segurança. E na outra casa tinha, mano. Na outra casa tinha. Era bom, hein. Aqui a gente tem uma segurança maior porque tem... Mano, olha o tanto de câmera que tem na nossa casa, rapaziada. Nada passa despercebido aqui, tá ligado? Tudo a gente consegue ver e ficar sabendo. Mas, mano. O cara roletando aqui, ó. Mano, se a gente estivesse aqui na hora, a gente conseguiria ter pegado ele, tá ligado? É, era poucas ideias. Ele foi lá embaixo. Mano, aliás, tem ninguém na casa dele. Ninguém. O Bagui tá muito avulso pro cara. O Bagui tá tipo... Ele tá roletando na casa dele, tá? Ele tá normal. Sossegado. Ele andou na casa inteira, velho. E se nós mesmo, tipo... Nós pegávamos uma noite... Tipo, hoje, por exemplo. Uhum. Nós parar a noite inteira, porque agora o quê? Agora é 10 horas, né? A madrugada inteira de hoje, só pra gente ficar olhando nas câmeras. Tipo, em tempo real. Verdade, hein? Tem coragem? Eu tenho. A gente olha em tempo real. Essas gravações, rapaziada... E aí, onde ele estiver, né? Corre pegar ele, tá ligado? Essa gravação aqui é... Que o Elton separou pra mim. Eu falei, Elton, se... Você vê um morador andando pela casa, manda todos os vídeos pra mim. Manda os vídeos pra mim. Aí eu peguei todos esses vídeos e coloquei aqui pra assistir com vocês, tá ligado? Só que essa ideia que você teve foi muito boa, mano. Tipo, de olhar em tempo real e olhar onde ele estiver. Pegar a madrugada inteira. Uma boa. Puxa, ele pegou o troféu, mano. Ali embaixo, na sala da Dani, é onde fica todos os computadores, tá ligado? Uhum. Fica tudo. Das câmeras. Isso. Tem os computadores que tem as câmeras tudo vinculada lá. Aí a gente consegue ver a câmera 1, a câmera 2, a câmera 3, a câmera 4. Consegue ver todas as câmeras. O cara entrou no meu quarto, mano. Que isso? Que isso? Mano... Não tô acreditando. Juro. Será que agora o que ele deixa o bilhete? Eu acho que é, hein? Ai, pegou meu tênis. Oxe, cadê aquele trânsito ali? Oxe, meu tênis nem tá mais ali, velho. Será que ele ratiou? Será que ele roubou meu tênis? Meu tênis nem tá mais ali. Ah não, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Caramba, mano. Que isso? Olha o tênis aqui, ó. O cara ratiou. Meu tênis nem tá mais lá. Olha, tá vendo como é bom ter a câmera, mano? Porque já vê se ele pega um bagulho no meu quarto? Acabou. Era isso. Mano... É, rapaziada. Mano, o morador misterioso tá por aí. E eu acho que eu vou fazer esse bagulho que o Coronado falou, mano. Vou passar a madrugada inteira espionando ele. Eu vou entrar na sala da Dani. Eu vou mostrar como que é a sala da Dani pra vocês. Vocês têm uma base. Rapaziada, a sala da Dani é essa aqui, ó. E ela fica toda a central de câmeras, tá ligado? Eu tenho uma senha eletrônica aqui. Ó, rapaziada. Aqui fica toda a central de câmeras da Dani. E... Ó, tem uma câmera ali também. Olha a luz. Ó. Tanto de computador que fica aqui. E... Mano, aqueles bagulho ali é tudo da câmera, ó. Olha o tanto de cabo que tem ali. Olha o tanto de câmera que tem, ó. Tá vendo? Então... Fica tudo aqui. Vamos passar essa noite? Esse é o plano? Passar essa madrugada? Esse comédia aqui eu já tenho as armas. Eu já pego ele? Mano, então o plano é esse, rapaziada. Ele é o Coronado pra passar a madrugada aqui pra descobrir quem é esse cara. Ele tá de volta. Ele não vai pegar mais a gente despercebido. Mano, nunca mais ele vai pegar a gente despercebida. A gente tem um monte de câmera ali. E, meu parceiro, a gente vai acabar com ele, tá ligado? A gente vai arrancar a máscara dele e vai descobrir quem esse cara é. E se você estiver ouvindo por aí, tio, se prepara que eu sei que você tá por aqui, tá? Mano... Mano... Vai ser isso, pai? Vai ser? Vambora? É isso, rapaziada. É isso, rapaziada. O Morador Misterioso voltou. E a gente vai encontrar ele, vai pegar ele e vai revelar ele pra vocês. É isso. Tchau, tchau.